Bom é poder lembrar das nossas histórias Hoje eu não quero nem pensar que existe um mundo lá fora Fica comigo a noite inteira Então deixa eu te beijar até você se jogar na minha cama Hoje eu só quero você Hoje eu só quero você Ah, 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 ah Então deixa eu te beijar até você se jogar na minha cama Deixa o mundo inteiro girar enquanto a gente se ama Hoje eu só quero você 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 Hoje eu só quero você